Eres luz que pode tocar este coração Que todo mundo te despreza Vocês homens são todos iguais Não tem um legal Me solta Sem vergonha O que você me deu? Botou alguma coisa naquela fruta, né? É uma saca que você cortou Por isso que eu estou tonta Te pesquei Tira isso de mim, seu safado Seu imundo, tira logo Te pesquei, minha peixinha de rio E agora você é minha Não Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Não Me solta, por favor Me solta Me solta Me solta Fica quietinha Fica que você não vai poder escapar Quando o piranha agarra Não solta E você é a melhor pesca Que eu já fiz na vida Não Não Me solta Me solta Me solta Me solta Agora você vai pagar Por todos Isso nós vamos ver E você vai pagar Cuidado, Leopardo! Deixa de ser covarde, cara! Vai matar ele! Ele vai morrer afogado! Cuidado, Leopardo! Cuidado! Deixa de ser covarde, vai matar ele! Não faz isso, não! Ele vai morrer afogado! Não faz isso! Agora some! Some daqui! Senão eu te mato! Vai embora! Anda, garota! Anda, garota! Acorda! Anda, acorda! Acorda! Por que tem vergonha? Está grávida? Vai ter um filho? Você está grávida? Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Porque tem muito tempo! É a luz que pode tocar este coração Suas planas... Para que tem muito tempo você pode tocar este coração... E... E... E...